Olá amigos do YouTube, eu sou José Luiz do canal Tutoriais SSE. Hoje a gente vai ir para a nossa terceira aula de Photoshop. Quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu vou deixar na descrição do vídeo. E você que não tem o Photoshop, ou se o Photoshop é diferente do meu, eu vou deixar na descrição do vídeo também como faz para baixar e instalar o Photoshop. Aliás, baixar e instalar não, só baixar, porque ele não precisa ser instalado, então ele é bem mais fácil de usar. Bom, então vamos lá. Eu vou dar um CTRL O, sempre uso o atalho que é mais rápido. Eu já deixei... Deixa eu ver qual imagem que eu vou usar. Já deixei aqui uma imagem minha salva. Como a gente não vai fazer alteração na imagem, eu não vou duplicar aqui a camada da imagem, tá? Geralmente a gente duplica a camada aí quando a gente vai editar a imagem. A gente vai trabalhar com texto, então não precisa. Vou dar um clique na ferramenta de texto. Eu vou digitar aqui, por exemplo, meu nome. A fonte. Deixa eu ver se eu vou manter essa mesma. Nossa, não ficou legal. Deixa eu ver uma aqui, que eu acho que vai ficar legal. Não. Não, tá bem. Aí a questão da fonte aí é muito a questão de gosto, né? Cada um vai achar interessante aí um tipo. Deixa eu ver... Tá difícil, hein? Hoje eu tô enjoado pra escolher fonte. Vai, vou usar isso aqui pra não enrolar muito tempo. Bom. Deixa eu trazer... Mais pra cá. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nesse FX. Opções de mesclagem. Nós vamos começar colocando aqui uma sombra projetada. Acho que eu vou manter o preto mesmo aqui na cor. Então, caso você queira trocar a cor do texto, é só clicar aqui no T de novo. Selecionar. Aí você seleciona aqui o texto, né? Aí você vem e escolhe aqui a cor que você quiser. Eu vou deixar em azul. Vou confirmar. E pra aumentar o tamanho do texto é aqui, ó. É só selecionar e trocar ali. Então, voltando lá no FX. Opções de mesclagem. Sombra projetada. Eu vou colocar aqui no modo normal. Vou colocar aqui um azul também. Só que vou colocar um azul mais claro. Opacidade, eu não vou mexer. Distância. Acá você queira mudar o ângulo também da sombra, né? Ela era aqui, ó. Vou mudar o ângulo pra cá. Distância, eu vou deixar... Vou deixar assim, essa distância aqui mesmo. Expansão. Vou deixar assim. Tamanho. Aqui. Você pode mexer no contorno aqui também, caso você queira. Colocar ruído. Eu não vou mexer nisso aqui agora. O que mais que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui um brilho externo. Também vou colocar o brilho em azul. Um pouco mais claro também. Modo normal. Tamanho. Vou colocar mais ou menos esse tamanho aqui. Bom, aí você pode ir mexendo aí, né? Conforme você vai vendo que vai ficando legal, você vai deixando, tá? Eu vou deixar simples assim. Agora eu vou vir aqui no sombra interna. Vou deixar em preto mesmo. Vou colocar no modo normal. Distância. Eu vou deixar aqui em 6. Desfoque, vou deixar em 0. Tamanho aqui, eu vou deixar em 2. Não, não vou mexer muito nesse aqui. Vou vir agora aqui em brilho interno. Vou colocar normal. Vou deixar nessa cor aqui mesmo pra mim testar. Pra ver como vai ficar. Não, não gostei. Vou colocar em azul também. Deixar mais ou menos assim. Não vou colocar nenhum outro, tá? Mas caso você queira, você pode, né? Colocar... Não, ó. Eu vou deixar o traçado, ó. Ficou um efeito bem... Bem legal, ó. Agora, o resto aqui, aí você vai mexendo, ó. Aqui tá parecendo uma pichação, né? Esse efeito de spray. Vou deixar também. Gostei. Agora eu vou inserir um novo texto. Caso, né? Você queira que esse aqui seja igual àquele. É simples, né? Você vem aqui... Deixa eu clicar aqui na setinha pra esconder. Você vem aqui nesse que já tá pronto, né? Aí você vai vir aqui em... Cadê? 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 Aqui, ó. Copiar estilo de camada. Vem aqui no outro, botão direito. Aí você vem aqui em colar estilo de camada, lá. Aí os dois ficam iguais. Deixa eu alterar aqui a cor do texto. Colocar um roxo aqui. E vamos ver como ficou. Olha lá. Ficou bacana. Deu um efeito legal. Aí caso você queira alterar as outras cores. Volta lá de novo no... FX, opções de mesclagem. Então eu quero alterar aqui, por exemplo, o brilho externo. Então eu vou clicar aqui em brilho externo. Vou pegar aqui um roxo também, ó. O brilho interno ali também eu vou mexer. Pegar um roxo mais clarinho. Olha lá, ó. Que bacana. O resto eu não vou mexer agora, não. Você pode aumentar o tamanho do texto aqui pelas bordinhas também, ó. Olha lá que legal que fica. Eu vou mexer mais ou menos, deixa eu ver. Deixa esse tamanho, vou confirmar aqui. Aí pra mim é alterar outro texto, né. Deixa eu esconder esse aqui. Vou clicar aqui nele. E vou mexer. Se quiser dar uma giradinha, ó. Só vir por fora, ó. Dá um efeito até legal nele. Olha lá. Vou deixar assim por enquanto. Então vocês viram aí que, ó. Fazer efeito em texto é bem simples, né. Aí é questão de gosto, né. De cada um. Você vai fuçando ali nas opções e vai escolhendo algo que você acha legal, né. Algo que você acha bacana. Eu vou aproveitar aqui. Vou dar dois cliques aqui no fundo. Vou dar um ctrl-j pra duplicar ele, né. A gente aprendeu aí nas outras aulas como tirar o fundo, né. Eu vou tirar o fundo dessa parte de cima aqui. Vou ver se vai sair fácil. Se sair fácil. Aqui já saiu boa parte, ó. Olha lá. Já melhorou bastante. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de reconstrução, né. Que é o histórico. Vou arrumar aqui onde ele apagou a mais. Vou falar pra vocês. Antes eu mexia no Photoshop aí. Quando não tinha essa ferramenta aqui. Era complicado, hein. Quando inventaram isso aqui, foi uma maravilha. Ótima ferramenta essa. Talvez uma das melhores aí do Photoshop. Talvez não. Com certeza. É uma das melhores. Fez algo errado, você pode reconstruir. Esse aqui do canto é a sombra. Se eu for apagar essa sombra aqui, ele vai apagar. Deixa eu diminuir aqui a tolerância dela pra 10. Pra ver se ela apaga só ela. Deu uma melhoradinha. Vou pegar a borracha comum aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho. Vou apagar esse excesso que ficou fora. Bastante paciência, né. Não dá nada errado. Eu tô vendo que aqui embaixo tem algumas coisas. Se você tiver dificuldade, você pode dar ctrl mais, né. Aí segura no espaço aí, você vai... Opa! Ctrl Z. Olha lá. Como eu dei um ctrl mais aí, deu pra mim ver que ficou alguns erros aqui. Que de longe não ia dar pra ver. Então é muito importante aí saber usar a ferramenta. Aqui cortou um pedaço, ó. Eu vou ter que reconstruir. O resto tá bom por enquanto. Vou reconstruir aqui esse pedaço que foi cortado do cabelo. E apagar aqui esse excesso que ele fez a nós. Deixa eu dar um ctrl menos, né, pra diminuir. Aí, ó. Tá bom por enquanto. É mais ou menos isso que eu queria. Agora eu vou ativar aqui a camada de baixo. Aí você vai se perguntar, mas por que isso? Não vou mexer no fundo. Vou deixar o fundo da cor que tá. Mas eu vou vir aqui nessa foto de cima que eu tirei o fundo dela. E vou colocar aqui também os efeitos de cor. Por exemplo, vou colocar aqui o sombra. Modo normal. Eu vou deixar a distância nesse caso aqui em zero. E agora que cor que eu vou colocar. Eu vou pensar aqui uma cor que vai ficar legal. Verde não. Amarelo não. Laranja não. Vermelho talvez. Azul. Vou colocar um azul. Tá. Então tá lá. Eu vou deixar no modo normal. Distância zero. Tamanho eu vou aumentar aqui um pouco. Mais ou menos isso. Vou lá no brilho também. Vou colocar também um azul. No modo normal. Vou aumentar aqui o tamanho. Vou aumentar um pouquinho aqui. Provavelmente muito. Vou aumentar um pouco a expansão dele também. Talvez um pouquinho de ruído vai ficar legal. Tá. Vou deixar ele assim por enquanto. Interno eu não vou colocar nada. Vou deixar só o externo aqui mesmo. Deixar assim. Só para colocar esse efeito de luz em volta. Aí você vai ver aqui que afastou um pouco. Por quê? Eu tenho que pegar a borracha aqui. E apagar um pouco em volta. Para ele funcionar certinho. Onde mais que ficou longe que eu vi. Aqui tem uma afastadinha. Eu vou corrigir. É porque esse aqui são resíduos que ficaram do fundo. Por isso que ele ficou esse efeito aí. Aí eu vou deixar ele mais ou menos assim. Tá. Não vou mexer muito. Caso você queira trocar o fundo aqui. Você pode trocar. Eu vou só baixar uma imagem rapidinho aqui então. Para a gente trocar o fundo ali. Para vocês verem. Então eu vou colocar aqui ó. Background. Deixa eu escolher um fundo aqui. Pega qualquer um. Vou pegar esse aqui ó. Vou salvar aqui ele. Vou salvar onde. Salvar aqui na arte de trabalho mesmo. Vou dar um Ctrl O aqui no Photoshop. Abrir. Vou pegar aqui a setinha. Arrastar ele aqui para baixo. E trazer ele aqui para dentro. Aí ó. Eu vou deixar ele entre as duas fotos ó. Caso ele não fique aí no seu. É só arrastar ó. Vou deixar ele entre as duas fotos. Posicionar ali em cima. E aumentar aqui o tamanho dele. Mais ou menos isso. Olha lá ó. Já deu um efeito mais bacana ó. Ficou bem. Bem diferente ó. Então. Vocês viram aí que fica bem legal né. Colocar efeito de texto ó. Dá um destaque bem legal. E. Você pode colocar esse efeito de luz em volta aí de você também. Tô vendo aqui que ficou. Parece que ficou mais alguns resíduos aqui. Deixa eu só. Confirmar. É isso mesmo ó. Apagar bem eles aqui pra. Pra ficar mais legal o efeito né. Basicamente é. É isso aqui. Olha. Então. Ficou uma montagem aí diferente né. Legal ir pra postar no Facebook. Twitter. Instagram né. Aí você pode. Homenagear alguém né. Baixar a foto de alguém. Colocar uma frase. Um nome. Ou. Uma palavra né. Pra pessoa. E. Mandar pra ela né. Bom. Então a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida aí. Você deixa aí nos comentários. Não esqueça de baixar o Photoshop. Assistir aí a aula 1 e a aula 2 de Photoshop. Que eu vou deixar. Aí embaixo na descrição. É só clicar em. Em ver mais né. É. Não se esqueça também de dar um joinha aí no nosso vídeo. E se inscrever no nosso canal. Beleza. Então a gente vai ficando por aqui. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri